Bom dia a todos, vamos dar início a nossa vigésima terceira reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores, temos para aprovação a ata da vigésima segunda reunião pública ordinária, ainda que os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima segunda reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário Bom dia a todos, inicialmente informando que os itens 9, 10 e 27 estão sendo retirados de pauta. Informo também a nova ordem, que são dos itens de 1 a 8 e na sequência os itens 11, 20 e 22. Como é de praxe, inicio a reunião chamando o conjunto dos itens de 23 a 24, exceto o item 27, que foi retirado de pauta, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo. Estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 24 de junho de 2016. O indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo interesse, submeto a votação do bloco compreendido, então, dos itens 23 a 44, exceto o 27. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Eu tomo e voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eu voto também pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.